São Paulo elegeu a primeira empregada doméstica deslida do MTST. Cidade de São Paulo, Foraprés. Eleita deputada estadual por São Paulo com 175.607 votos, Ediane Maria Pessoal contou em discurso de vitória para a militância que sofreu muito preconceito ao longo da vida e chegou a ouvir que seu cabelo tinha piolho. Liderança do MTST, ela fez campanha em Dobradinha e Guilherme Boulos, PSOL, São Paulo, eleita deputada federal com 1.472.000 votos, o mais votado do Estado. São Paulo hoje elegeu a primeira empregada doméstica, disse a militante. Vou contar um segredo para vocês, não foi fácil. Tinha lugares em que eu chegava e tinha gente que se assustava. Diz, segundo ela, duvidavam que Boulos poderia fazer parceria com uma mulher como ela. Ediane e Boulos se emocionaram durante o pronunciamento em que a eleita contou uma parte de sua trajetória. Nasci no sertão de Pernambuco, ela se mudou para São Paulo com 18 anos e foi trabalhar como empregada doméstica. Chegou apenas com uma mala de roupa e encontrou oportunidade do MTST, negra e mãe de quatro filhos. Ediane é também coordenador do movimento Negro Raiz da Liberdade e afirma que sua prioridade será o combate à fome. E aí Obrigado.